Olha, a convivência na pandemia deixou muito morador confuso em como se portar em ambientes coletivos. Você passou por isso? Foi pensando nisso que os condomínios resolveram criar uma campanha de conscientização. Muita gente precisa se adequar às novas regras e hábitos de higiene para uma boa convivência e segurança em tempos de pandemia. E esse novo normal atingiu em cheio a rotina daqueles que moram em condomínio, em prédios residenciais e também comerciais. Neste aqui em Águas Claras, logo na entrada a gente encontra álcool em gel e um tapete para a higienização dos sapatos. A placa alerta é proibido entrar sem máscara. Detalhes que fazem a diferença. Colocamos diversos dispensos sobre álcool gel em praticamente todos os pontos de acesso de movimentação de moradores. Aqui na entrada também a gente fez a colocação do tótem. E estamos seguindo aquele cronograma de assepsia determinado pela lei distrital. E é aqui mesmo, nesse quadradinho, que mora o perigo. Um local que, mesmo higienizado a todo momento, acaba sendo um ambiente de alto risco para contaminação pela Covid-19. Uma das preocupações que as autoridades têm é com relação ao uso dos elevadores. Por se tratar de um equipamento que todos que moram em condomínio precisam tocar, utilizar, tem um potencial de transmissão muito grande. Tanto que essa infectologista aconselha. O ideal é que você evite o uso do elevador. Se for inevitável a entrada no elevador, preferir utilizar para apertar os botões ou o local que você vai utilizar. Não a ponta dos dedos, porque com as mãos, onde eu toco, o risco é utilizar as mãos, tocar em superfícies, botões e outros locais que várias pessoas utilizam. E depois passar a minha mão no olho, no nariz e na boca. E foi pensando nesses perigos que surgiram as dúvidas. Como se comportar em elevadores durante a pandemia? E logo depois, uma ideia. Desde o início da pandemia tem sido divulgado uma etiqueta para o uso dos elevadores. Utilizar o elevador apenas as pessoas da mesma família. Portanto, se você chamar o elevador e tiver já pessoas ali, não entre. Aguarde ele descer e subir novamente para que você possa utilizar. A utilização de álcool em gel antes de tocar os botões é importantíssimo. E aqui mesmo no prédio do SBT em Brasília, nós já tivemos que seguir novas regras. Há sinalizações por todos os lados, indicando onde a pessoa deve aguardar até que o elevador chegue. Por aqui, só podem entrar duas pessoas por vez. Nesse caso, eu e o Helder, nosso repórter cinematográfico, já atingimos o limite máximo da vez. E atenção às dicas dos especialistas. Quando estiver compartilhando o elevador com alguém, não importa ficar no fundo ou de frente para a porta. O importante mesmo é manter a distância de ao menos um metro de outro passageiro. E em locais com pouco movimento, como condomínios residenciais, é de bom senso e bom tom não entrar no elevador quando alguém já estiver dentro dele. Aqueles moradores que insistirem em não respeitar essas orientações e é papel do síndico notificar esses moradores, multar esses moradores, tá certo? E se não bastar essas duas medidas, é um 90.